Se ainda perguntar pra mim do que é que eu sinto falta Fica fácil lembrar de nós dois É o mesmo que escolher entre feijão e arroz Se me beijar agora é melhor que depois Eu tô acostumada aqui com medo da rotina Já comprei outro cachorro Conheci outra menina e o foda é que Ela já sabe que sou seu Eu não devia ter te procurado assim E te ligar antes de dormir E aí, como é que tá em casa? Eu sinto toda a sua falta Eu só quero conversar E ouvir qualquer palavra apaixonada É que essa saudade não passa Eu preciso desligar É só você que sabe me acalmar Eu tô acostumada aqui com medo da rotina Já comprei outro cachorro Conheci outra menina e o foda é que Ela já sabe que sou seu Eu não devia ter te procurado assim E te ligar antes de dormir E aí, como é que tá em casa? Eu sinto toda a sua falta Eu só quero conversar E ouvir qualquer palavra apaixonada É que essa saudade não passa Eu preciso desligar É só você que sabe me acalmar É só você que sabe me acalmar É só você que sabe me acalmar E aí